Só mais uma voz que clama Por um povo esquecido Que tem fome e que tem sede Isso passa desapercebido O seu voz de uma criança Tão distante do seu mundo Condenado e sem herança Mas que não perde a sua esperança África 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 Eu acredito na mudança Desse povo esquecido Com muita fé e união Vamos vencer o impossível Vamos unir as nossas forças Para uma vida de igualdade Mandar embora essa tristeza Viver uma vida de verdade África, África Oh, África Oh, África África, Oh, África África, ô África, ô África Abra o seu coração, deixe o amor entrar Escute minha voz nessa canção O amor fará toda a diferença É o amor que transformará essa nação África, África, ô África África, ô África África, ô África África, ô África África, ô África, ô África África África, ô África África África